Toma, toma Toma, toma O Pudj tá lançando vai pra todas, vai pra todas, vai pra todas as novinhas Toma, toma Perdadinha, raspadinha, ela já tá suadinha, já tá molhadinha, já tá embrassada, muito safadinha Toma, toma Todas elas tão querendo a fim de sacanagem, 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 sacanagem Suat da porra Suat da porra Toma, toma Toma, toma Perdadinha, raspadinha, ela já tá suadinha, já tá molhadinha, já tá embrassada, muito safadinha Toma, toma Suat da porra Suat da porra Suat da porra Suat da porra Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma